Fala aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você que quer escrever uma boa redação no concurso da SpaceX. Se você tem dificuldade para organizar os seus assuntos, se você não sabe como aumentar o seu repertório de conhecimentos ou colocar essas ideias no papel, preste atenção nas dicas que eu vou te entregar nesse vídeo. Você já sabe que para ser aprovado nesses concursos não adianta gabaritar matemática, física, química e não tirar nota mínima da redação porque você vai ser eliminado. Para você não correr esse risco, veja esse vídeo até o fim. Vamos lá! Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no Elite News, já clica, se inscreve para você continuar recebendo conteúdos assim que vão te ajudar na sua preparação. E sobre redação, o que você precisa ter para escrever uma excelente redação? Chama-se repertório. O repertório é um conjunto de conhecimentos, de informações que você possui, que você pode usar para argumentar bem durante a sua redação. E de onde você tira esse repertório? Bom, você pode tirar esse repertório até mesmo dos conteúdos que você já está estudando. Por exemplo, história. Muitas vezes você está lendo um assunto de história e aquele acontecimento histórico pode ser usado como a exemplificação de alguma coisa, pode ser citado durante a sua estrutura da redação, certo? Você também pode pegar a citação de um autor lá da área de literatura e usar durante a sua redação. Dessa maneira, você já está usando o conhecimento que hoje você tem acesso para escrever muito bem. Outras coisas que aumentam o seu repertório é ler. Você precisa ler alguns livros, mesmo que seja para te distrair no momento de descanso, mas aquela informação, aquele conhecimento poderá ser utilizado em uma citação. Alguns filmes de conhecimento geral também que trazem um certo aprendizado. E você tem que se preocupar com o seguinte. Muitos aí ficam naquela pira de Ah, eu vou acordar e ligar para ver jornal. Eu vou ver todas as notícias. Eu vou ver tudo o que está acontecendo no mundo para poder escrever uma boa redação. E isso é um erro. Você não precisa fazer isso. Até porque a gente precisa tomar muito cuidado de onde eu estou tirando certas informações. Nós sabemos que muitos meios de comunicação, eles são polarizados. Eles têm já as suas opiniões. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para saber de onde eu estou tirando certas informações. Elas são verdadeiras? Elas são manipuladas de alguma maneira? E a gente sabe que muitas vezes sim. Então toma cuidado com essa ideia de você estar vendo jornal, se conectando com qualquer coisa que está trazendo aparentes informações. Cuidado com isso. Eu vou inclusive te recomendar agora dois canais que você pode ver e que vão te ajudar a ter um conhecimento mais amplo de vários assuntos. O primeiro deles é o do professor Roque, O-H-C. E lá o que ele fala? Ele fala de geopolítica, de relações internacionais. Ele traz uma visão geral dos conflitos que estão acontecendo agora. Então é um canal muito interessante para todos nós, na verdade, para a gente acompanhar e entender o que está acontecendo no mundo de hoje. Tá legal? Não precisa você virar um especialista em geopolítica ao acompanhar o professor Roque. Mas você vai estar aí lavando uma louça para ajudar em casa, você vai estar na academia fazendo uma corrida. Coloca o fone de ouvido e ouve algumas das aulas, dos conteúdos que ele traz. Outro canal muito interessante é Os Sócios, que é do Bruno Perini e da Mauro Perini. É interessante. O Bruno até foi militar. Ele foi o 01 da turma dele de amã de artilharia. E eles têm um podcast, um canal, que traz diversos assuntos. Eles falam sobre melhoria do sono, relacionamentos, economia. Então são vários assuntos que são muito interessantes. E aí você pode usar também esse canal para desenvolver alguns outros assuntos aí na sua cabeça que você pode usar depois como referência ou que vão aumentar o seu repertório de assuntos para serem trabalhados na sua redação. E agora, de nada adianta tudo isso se você não treina escrever. E um grande erro de alunos que estão se preparando para concursos militares é querer estudar na sua zona de conforto. Ah, eu gosto de história, eu vou ficar aqui lendo história. Eu gosto de geografia, vou ficar lendo geografia. Eu até gosto de matemática, vou ficar fazendo problemas de matemática. Só que qual que é o problema? Se você não tirar nota mínima na redação, você vai ser eliminado. E outra, você precisa entender que os concursos militares dão muito valor para a escrita. E é por isso que a redação é eliminatória. Então não dá mole, você precisa colocar aí na tua agenda, pelo menos uma vez na semana, o treino de redação. Ou seja, pega um assunto, pega uma prova anterior, pega um simulado que tem um determinado tema e trabalhe esse tema. Senta e escreve a sua redação naquela semana, tá bom? Então você precisa treinar isso. E se você não sabe ainda como escrever, só título de curiosidade, aqui dentro do Elite 1000 você pode aprender, tá legal? Existe um método de redação 10x, que é do Elite 1000, que ensina os alunos a saírem do zero e estruturar a redação em blocos. Então nós sabemos que a redação de um concurso, ela não precisa ser uma coisa de outro planeta. Ela precisa seguir uma estrutura básica, tá bom? De introdução, de defesa de argumentos e de conclusão. E aí dentro do método de redação, você aprende exatamente como construir a tua redação em blocos, sem muita firula. Você só precisa saber exatamente como construir isso e fazer a mesma coisa sempre, tá bom? Então é realmente um método que você pode aprender. E eu vou pedir para a equipe do Elite 1000 deixar esse link para você também ter acesso. Normalmente é para quem é aluno do Elite 1000, mas a gente vai deixar aqui para que você, que precisa melhorar a tua redação, também tenha acesso a esse conteúdo, tá legal? E olha, eu espero que você tenha entendido a seriedade desse vídeo. Se você não entendeu, volta a ver de novo, porque você corre o risco de jogar o teu ano de preparação no ralo por conta de um detalhe tão pequeno e simples de resolver como é a redação, tá legal? Espero que você use esse conteúdo a partir de agora. Coloca na tua agenda uma vez na semana você treinar a sua redação. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho